Olá, sou o Endelbelo, membro do Gruntin BR. Hoje vou apresentar um trimming golden. Nosso modelo é o Max, de propriedade da Angela Couto. Trimming do golden. O golden pode ser trimado antes do banho e depois, para obter um bom trim. Equipamentos do trimming. Faca de trimming, rake e tesoura semidentada. Passe o rake em todo o corpo do cachorro, dorso, cernelha e garupa, tirando todo o subpelo. Sempre no sentido que o pelo cresce, acompanhando a anatomia do animal. Depois que passar o rake e não sair mais subpelo do animal, venha com uma tesoura semidentada ou faca e limpe bem as orelhas, por dentro e por fora, deixando as orelhas bem curtas. Demarque o pescoço e o ombro do golden com a tesoura semidentada. E com o auxílio de uma escova de pino, vá penteando para sair os pelos. Demarque também atrás do cotovelo. Depois, com a faca, repasse todo o animal, dorso, cernelha, garupa, até a base do rabo. Vamos tirar toda a lã do pelo do gulpe. Depois, com a tesoura semidentada, vamos demarcar as coxas e aparar as pontas das patas traseiras do cão. Sempre penteando e aparando as pontas com a tesoura semidentada. Em seguida, vamos aparar as pontas do jarrete, em direção à almofada plantar da pata traseira. Arredonde as patas. E contorne as coxas do cão. Penteie a saia para baixo com a tesoura semidentada apalhe as pontas em uma leve diagonal, acompanhando da virilha até o cotovelo do cão. Use uma tesoura pequena para tirar o excesso de pelos entre as interdigitais do cão. Com a tesoura semidentada, incline no ângulo de 45 graus em direção à almofada plantar e apare as pontas em diagonal nas patas dianteiras. Repasse o outro lado do cão. Fazendo todo o procedimento novamente. Limpe o focinho, tirando todo o bigode do animal. Pode ser tesoura semidentada ou reta. Apare o peito com uma tesoura semidentada, sempre penteando para baixo. Acerte os pelos do peito de cima para baixo, entrando na direção da barriga. Depois é a vez do rabo. Segure-o pela ponta, penteie seus pelos para baixo e também com a tesoura semidentada, apare todas as pontas que estiverem se sobressaindo. Deixando o rabo mais harmônico. E o seu trimming está pronto. Confira o antes e o depois. É isso aí pessoal. Gostaram dos nossos vídeos? Curtam, compartilhem. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.